Um homem que não sonha é semelhante a um livro sem palavras ou ainda um mar sem ondas. A capacidade de sonhar, a capacidade e o desejo de trabalhar, construir, avançar é o que nos mantém vivos. Há alguns dias atrás compartilhamos com vocês o nosso sonho de termos um local para construirmos uma sede física para o IAG. Onde vai ser construído gráfica, estoque, estúdio, refeitórios, sala de aula, enfim, dormitórios. Todas as construções necessárias para funcionarmos como uma escola de formação missionária. Bom, e estamos novamente aqui no terreno para informar que já atingimos quase 250 mil angariados. Ou seja, de 500 mil já atingimos quase a metade do valor. E temos o privilégio de dizer que se o Senhor continuar abençoando, abrindo as compotas do céu, como tem aberto até agora, em pouco tempo vamos conseguir adquirir esta área. O terreno tem um pouco mais de 60 hectares, regado por quatro nascentes e um pequeno riacho que corta toda a área. Tendo a opção de termos água por gravidade, ele fica no alto de uma montanha, por isso tem algumas partes mais elevadas, as quais serão utilizadas para plantação de frutíferas. E também é regada por uma linda e singela pequena cachoeira, que também está dentro do próprio terreno. Meus irmãos, quanto mais eu estudo sobre a obra de sustento próprio, escolas de formação missionária, ou um termo mais antigo, escola dos profetas, eu vejo a grande necessidade que há em nosso país de termos uma escola, segundo os moldes do antigo Ieste, ou também do Harkham, nos Estados Unidos. Fato é que no Brasil existem muitas escolas de formação missionária e boas, boas escolas, mas eu posso falar por experiência própria que a maioria delas, se não todas, deixam muito a desejar no aspecto de formação acadêmica quanto ao conhecimento bíblico, que é tão fundamental nesses últimos dias. E muitos jovens, a cada dia, têm entrado em contato, querendo vir se preparar conosco. Sempre damos a má notícia que não temos um local físico. As dependências que temos aqui são alugadas ou emprestadas, e todas descentralizadas aqui na região. Então, o nosso objetivo é centralizar todas as nossas estruturas num lugar só, e dar uma formação qualificada para todos os interessados. Nós estamos agora avançando para a etapa final da angariação de fundos, e agora, faltando somente 250 mil reais, se 5 mil pessoas doarem somente 50 reais, é o suficiente para alcançarmos o valor. Ou se 2 mil e 500 pessoas doarem 100 reais, seria também o suficiente para alcançar o valor. Ou se ainda 5 mil pessoas doarem duas parcelas de 25 reais, seria o suficiente para alcançar o valor. E separar a aquisição do terreno depois das construções, é um novo capítulo, cujas páginas ainda estão em branco. Então, faça um propósito no seu coração. Não seria muito. 50 reais agora, já seria o suficiente para nos auxiliar na aquisição desse terreno. Talvez você mesmo, ou seu filho, neto, sobrinho ou irmão de igreja, poderá ser muito beneficiado com esse trabalho. Nós temos feito congressos, por exemplo, agora, recentemente, em Cristalina. Recebemos ali mais de 50 pessoas que foram grandemente abençoadas pela comida, pelas mensagens, pelo convívio entre irmãos, por passarem um tempo no local, em meio à natureza. Tudo isso desejamos fazer aqui. Ter congressos jovens, campais jovens também. Os jovens poderão desfrutar de toda essa bela natureza que temos aqui. Montanhas, florestas, cachoeiras, enfim. Muitas coisas que nos aproximam do nosso Criador. Não é meramente uma ajuda, é um investimento que vocês estarão fazendo para o bem de sua própria família. Então, se una conosco em oração, e se você ainda não fez a sua contribuição, que você possa fazê-la. Se você ainda não falou com os seus amigos, irmãos, parentes, que você possa falar. Nos ajude nessa grande missão para que este sonho, que nasceu no coração de Deus, possa ser concretizado aqui nesta terra. Entre em contato no nosso site e ali tem a opção, Terreno dos Sonhos, Fazer Doação. É só clicar e aí você poderá fazer a sua contribuição. E desde já, agradecemos a todos aqueles que já contribuíram e também aqueles que irão contribuir. Nos ajude compartilhando esse vídeo. Espero que no nosso próximo encontro eu venha com a boa notícia de que atingimos os 500 mil. Então, até lá! Tchau! 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 Tchau!